Oi meu povo, e aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem, Tônia? A gente continuou o vídeo, já vou pedindo o quê? Pra vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações pra vocês não terem nenhum tipo de vídeo Não deixa ficar maravilhoso, entendeu? E também quem ainda me segue nas redes vizinhas, vai lá me seguir, por favor, por favor, por favor, por favor, pra me dar ajudinha Até traver! Então gente, antes de começar o blá blá blá, bora o quê, o quê, o quê, o quê? Bora lá pro vídeo! Vocês vão ignorando o estado que eu estou, entendeu? Meu cabelo tá sujo, meu brisqueiro tá amarrado, tô só de um bodyzinho e calça, por quê? Porque acabamos de chegar de uma compra, e aí fiz compra eu e mamãe aqui de casa e a vovó lá de cima, entendeu? Então, a gente custou pra sair do supermercado, a gente foi e era umas quase quatro horas, não sei Aí, quando a gente chegou, era seis, né mãe? Era seis Aí aqui, ó, a cozinha tá toda de compra, um monte de coisa pra organizar E aí vai ser hoje um vlog de sábado e domingo, ou seja, do nosso final de semana, né mesmo? Então eu vou começar aqui organizando as compras, aí depois também vou tomar um banho pra lavar meu cabelo Já tá à noite, né? Mas vou ter que fazer isso, meu amor, vou ter que tomar um banho pra lavar meu cabelo, porque tá péssimo Ó, gente, as compras tá tudo aqui no chão, tudo, 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 ali também tem, ó, papo higiênico Aqui tem, ó, que a gente chegou e também tomou café, né meu amor? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta E ali é potinho, pra gente fazer a reposição dos nossos docezinhos, né? Que já tinha acabado o pote, aí a gente comprou o pote pro bolo de pote Aí as compras tá tudo aqui, então vamos lá, né? Ai meu Deus E aí 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 Tchau. 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 Gente, ó, o armarinho, acabei de arrumar, mamãe foi me dando as coisas, ali na geladeira foi mais fácil, porque ela ficou gravando, e aqui ia ficar muito em cima e vocês não iam conseguir ver. Aí aqui embaixo eu coloquei biscoito, torradinha, até da pipoca aqui também, suquinho, aí eu gravei um steakzinho só, mas finalizei ele, porque eu tô com o tripézinho, aí não ia dar pra gravar aqui em cima. Mas aqui em cima ficou torrada também, bisnaguinha, batata e coisinha de café. Então o armarinho tá ok. Gente, normalmente, o que que acontece? Esses miguzinhos aqui, esses potinhos, ó, porquinho, galinha, tem um outro ali que é de vaquinha, o que que a gente faz? A gente faz, a gente põe caldo quinoa, só que a gente faz comida, mamãe. A mulher é feito pra colocar caldo quinoa, mas nem quando eu fazia comida eu não cuia. A gente não coloca, porque ele é bonitinho, a gente não utiliza o caldo quinoa, e também a gente não faz comida. É, mas aí a gente vai pôr o que dentro? Bom, bom, não vou colocar caldo de bombom e não vai pôr aqui, tá bom? Então bora pro takezinho do bombom aí. Ó, gente, a mão meiou aqui pros dois potinhos ficarem com bombom, aí a gente colocou aqui, e aqui vem um sabor novo. Mania, o que que é isso, gente? Não sei qual que é isso. Não vai pôr, vai depois. Então potinhos com bombomzinho, e a gente fez um negócio também. A gente colocou balinha aqui, ó, porque aqui é o nosso cantinho do café. Aí as balinhas que estavam ali no potinho, a gente colocou aqui um pouquinho, pra gente liberar dois potinhos, né? Gente, ó, agora eu estou aqui no meu quarto, entendeu? Eu vim guardar hidratante, hidratante, e esse olhinho aqui, ó. Normalmente eu uso o da Paixão, só que eu não achei ele lá no BH. Aí eu peguei esse daqui mesmo, ó, que é capilar e corporal. Quero só ver. Eu vi como ele fica muito oleoso, sabe? Mas é um óleo, né? Mas é porque o da Paixão não fica tanto. Aí aqui, ó, eu vou guardar tudo na gavetinha, ó. Tem os hidratantes, aqui tem os hidratantes. Aí esses que são novos, eu vou pôr lá no fundo, ó. A gente já arrumou também, a gente arrumou o armarinho de limpeza, e também o do banheiro. Eu vou ir lá pra mostrar pra vocês. Aí aqui na gaveta é só isso, gente. Só isso e tá ok também. Ah, gente, a gente também comprou massa de bolo, ó. Pra fazer reposição dos nossos bolinhos. Aí isso aqui eu guardo lá no armário. Aí aqui, ó, no banheiro, ficou organizadinho, ó. Aqui a primeira gaveta, a gente repousa o cotonete. Aqui, gente, ficou sabonete, algodão. Aqui vocês vão ignorando, tá bom? Coisinha de cheirinho de banheiro. Aí aqui ficou, ó, negocinho de unha. Ali pra trás tem os nossos xampu e condicionador. Listerina aqui ficou de boa, entendeu? A mamãe também repôs o hidratante ali, ó. Hidratante não, máscara hidratante, entendeu? Ali, ó. Da escala. Repôs o nosso pré-pull. E ficou tudo organizadinho ali. Gente, agora eu vou tomar um banho, porque, nossa senhora, tô precisando, tá? Não, eu tô com cólica, que senhor, tem poder misericórdia. Olha, eu vou vir aqui pegar meu bastãozinho, ó, esfoliante da Rica, de carvão mais tomate, pra poder esfoliar meu rosto. Aí eu vou mostrar pra vocês também o produtinho que eu vou usar de xampu e condicionador também, máscara também. Então, eu já peguei aqui pra esfoliar meu rosto. Gente, aí no cabelo, a mamãe comprou... Eita, coloquei o dedo na frente da câmera. A mamãe comprou o xampu aqui, condicionado, pra gente testar. A mamãe faz as suas considerações, mamãe, sobre o xampu. O que você achou? Eu ainda não usei. Eu achei que ele ressecou pro cabelo. A mamãe achou que ressecou o cabelo. É esse aqui da Navelle, sabe? Que é de abacate. Aqui, ó, manteiga de abacate e blends de óleos. Cabelos ressecados e sem brilho. Não era pra deixar ressecado, né? Aí eu vou usar ele, então, pra testar. Porque eu ainda não usei. Então, vai ser o xampu e condicionador. Aí eu vou usar essa máscara aqui da Scala, que a mamãe comprou hoje também. Mix de açaí, Guaraná, não sei o quê, não sei o quê. E pra lavar o cabelo, a gente tá usando essa escovinha. Você tá gostando, mãe? Tô gostando. Eu tô gostando muito dessa escovinha. Ela é ótima pro cabelo. Aí eu vou tomar meu banhinho, vou usar esses produtos. Aqui, ó. O xampu e condicionador da Navelle e a máscara da Scala. E é isso. E também o meu esfoliante da Rica. Mamãe, tá pintando o cabelo. Pode falar, mãe. Aí, tipo assim, eu vou falar assim. Mas ali, vamos supor, você vai usar com a máscara. Pode ser que emprate mais. Porque eu só usei ele. Só usei ele. Vamos ver como é que vai ser o resultado usando a máscara. É sobre isso. Ela pintando o cabelinho. Qual que é a tinta? De carvão, né? Gente, eu venho mostrando meu absorvente. Vocês vão ignorando. Na tua cor. Preto carvão, hein? É. Vasqueira. Eu gosto dessa porque não tem amônia. Amônia. O que é amônia? Ah, não. Amônia. Não recebe cabelo? Eu acho que não recebe cabelo. Ainda mais a gente que passa progressivo, eu acho que dura mais. Eu uso a Coiton, né? A Coiton também dá certo pra mim também. É cabelo, é cada cabelo. Gente, deixa eu tirar esse absorvente aqui que eu tô mostrando toda hora. É cada cabelo. Cada cabelo se comporta de um jeito. Eu vi mesmo várias meninas no TikTok falando que... Bom, bem, né? Bem no shampoo. O shampoo foi top pra elas. Pro meu cabelo não foi, mas também eu não passei a máscara depois. A máscara. Vai lá o que, mamãe? Vai lá, vem. Confira, gente. Confira. Tá, agora eu vou tomar meu banho. Mamãe vai terminar de pintar o cabelo dela. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer, né, mamãe? É. Gente, terminei de tomar meu banho. Graças a Deus. Nossa senhora, leva meu cabelo que ele tava pôde. É tão bom a sensação de você estar limpinha, sabe? Eu tô sentindo até calor. Não sei se é por conta dessas luzes que tá aqui, que é muita luz em cima de mim. Tá fazendo até calor. No meu pós-banho, gente, eu usei esse hidratante aqui da Nivea, que ele é da embalagem azul clara, que eu acho que ela não é tão oleosa, entendeu? Aí ela não é tão oleosa igual esse aqui, ó, da embalagem azul escuro. Esse aqui eu uso no corpo todo e esse aqui eu uso mais no pé, porque ele é o hidratante mais oleoso, sabe? De desodorante eu usei esse aqui da Monange, o Invisível. E também usei o olhinho da Paixão, que ele é de... com óleo de amêndoas. E vou usar hoje, gente, na verdade eu tô usando muito esse Body Splash aqui, o VF Aqua da Virginia, que ele... ele dá uma referência câncer, sabe? Eu uso ele pra... ah, depois de banho, pra ir dormir, pra ir na academia. Então eu uso ele pra tudo, na real. Os outros que eu uso mais pra sair, sabe? Ele é muito gostosinho. Então no meu pós-banho foi esses os produtos. Gente, até coloquei aqui meu óculos na cabeça, pra ele segurar meu cabelo, porque eu vou fazer minha mini skincare aqui com vocês. Aí eu vou deixar aceleradinho, mas eu vou mostrar os produtinhos e vou ir passando no meu rosto. Eu usei o bastãozinho da Rica, tá? Pra esfoliar o meu rosto. Eu faço a minha esfoliação no rosto uma vez na semana, com aquele bastãozinho da Rica, que é esfoliante, e minha skincare é todo dia. Às vezes eu esqueço, às vezes eu esqueço, mas não pode esquecer. Aí eu vou fazer ela aqui com vocês agora. E também já tô de rosto lavado também, com sabonete próprio pro meu rosto, tá bom? Pro meu tipo de pele, que ela é mista, mas ultimamente ela tá muito oleosa, misericórdia. E aí 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 Ó, gente, então skincare feita e finalizada. Vocês vão ignorando eu de cabelo molhado, óculos, cara de cansada, que misericórdia, tá? Chegou pra mim algumas coisinhas da Achei, uma comprinha que eu fiz na Achei. Eu vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, hein? Acho que vocês vão ver antes de eu postar nos shorts. Porque vai sair um videozinho mostrando detalhadamente as comprinhas da Achei nos shorts. Vou mostrar aqui, só que mais por cima, né? Não vou abrir, não vou mostrar com tanto detalhe. Mas eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui das minhas comprinhas. Só um momentinho, hein? Ó, gente, coloquei aqui em cima da minha cama as coisinhas pra vocês verem o que é. Quem tem vai saber o que é, né? Obviamente. E tem algumas coisas que tá na cara que dá pra ver o que é. Gente, minha avó comprou esse espelhinho aqui de mesa. Só que o que que acontece? Ela pensou que era maior. Quando chegou, ó o tamaninho do espelho. Gente, é menor que minha mão. Olha isso, ó o tamanico desse espelhinho. Tem o lado que dá o zoom, deixa eu ver. Esse lado dá o zoom, ó. E esse lado é o normal, ó. Ele é muito bonitinho, mas ele é bem pequenininho. Porque na foto que tava lá, era bem pequenininho. Nossa senhora, as pessoas falaram que era pequenininho, mas eu não pensei que era tanto assim. Aí eu tô deixando ele aqui porque eu vou gravar pra vocês. Aqui uma capinha pro meu telefone. Eu queria uma capinha transparente. Aí eu peguei essa daqui, que eu acho ela linda. Isso aqui que eu vou testar com vocês. Nos shorts, no heels. Vocês vão ver eu testando. Quem tem também sabe o que que é, né? Mas é da Shiglan. Não vou ficar falando e explicando muito o que que é, não. Tem isso daqui. Que eu vou falar o que que é. É um blush, gente. É um blush da nova coleção da Shiglan, que é da Mary Mo... Não sei falar. A embalagem desse blush, desse blush, é incrível. Vocês vão ver quando eu gravar eles. Vocês vão ver. Tem esse outro aqui que também é um blush. Só que é um blush, gente, em gelatina. Que parece muito com aquele da Milk. Pois então. Vou testar com vocês também. E tem esse daqui, gente. Que é um serum parecendo aquele da Grow... Da Glow Recipe. Glow Recipe. Glow Recipe. Sei lá. Vou deixar a imagem dele aí pra vocês verem. Se eu achar, eu vou colocar a imagem aí pra vocês verem. Aí, tem esse aqui lá da Shen. Eu vou ter que abrir esse aqui pra vocês verem. Que é muito parecido. Quem tem desse da Glow Recipe vai saber. Vai saber qual que é. Gente, ele é muito bonitinho. Ai, meu Deus. Fazer isso com uma mão só, pelo amor de Jesus. Olha que bonitinho. Olha que pitutuquinho, gente. Muito bonitinho. Eu não testei ele ainda. Não sei se eu vou testar ele em vídeo. Mas eu vou testar ele. E falo pra vocês o que eu achei. Mas parece muito com aquele da Glow Recipe. Ai, gente. Eu não sei falar. Vocês ignorem. Mas olha, ele é muito fofo, gente. Olha isso. Então, essas foram as comprinhas. E a maioria eu vou testar com vocês. Vocês fiquem de olhos aqui. De olhos. Vocês fiquem de olho aqui no canal. Lá no meu Instagram. Que vai sair vídeo de eu testando tudo isso aqui, hein. Então, gente. A iluminação ficou na escura. Porque eu desliguei as luzes da penteadeira. Então, gente. Agora. Eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou ficar de boa. Vou deitar ali pra ver uma televisia. Pra ver se tem algum vídeo novo pra eu assistir. Agora a noite foi isso. Vamos ver o que vai ter pra amanhã, né. Ai, gente. Mas é sobre, né. Se tiver mais alguma coisa, eu vou e gravo pra vocês, tá. Ó, quem tá aqui comigo. Então, assim. Então, você tá aqui comigo, né. Então, nós vamos o que agora? Dorme. Dorme. Nossa, eu tô ridícula. Jesus, que empoderoso. Eita, gente. Eita, gente. Olha aí. Jesus. Então, gente. Até amanhã. Né, Tauzinha? Continua o vlog amanhã. Beijo. Até amanhã. Não, gente. Ignoro. A gente deitada é muito estranho, né. Quem do outro lado? Eu sou bonitinha deitada. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Acordamos, entendeu? Por quê? Acordamos cedo. Esqueci de falar com vocês ontem. Nós vamos aonde? Na feira hippie lá em BH. Temos duas bonitinhas aqui. E hoje é domingo. Bom dia. O dia das mães. E aí, gente. Nós já tomamos café. Porque se a gente filmar pra vocês, que eu sou uma péssima blogleira, dá zero pra ela. Aí agora, a gente vai descer, a gente vai se arrumar. Aí quando tiver gente arrumadinha, a gente vai lá e eu gravo pra vocês. Né? Né, galera? Né, galera? Né, galera? Tava escrito lá no site. Né, galera? Né, galera? Né, galera? Né, galera? Tava escrito lá no site. Então, é isso, né? Então, nós estamos indo agora. Aí, chegando lá, eu tento gravar um pouquinho pra vocês. Né, galera? Gente, chegamos aqui no estacionamento Onde minha mãe para o carro Quando ela vem trabalhar Bom que a gente vem pra BH Já tem o estacionamento prontíssimo, né? Olha, a água tá ali Gente, nós vamos pro elevador E é o terror da vovó, né? Tinha a minha chela de escada rolante E olha o naipe já, tudo escuro aqui A vovó já entra no desespero total dela Né, vovó? Não, gosto Tá batendo luz, gente, desculpa Vem, tô do meu lado, porque eu vou ver sua cara Não, agora que elevador Primeira mãe, a gente tá hoje em 10 Vai, galera A jovem é coitinha já Onde é que é que eu estou entregando? Eita, tá suja aqui a câmera Vai lá, e lasque, tá descendo Ó, tá de boa Ah, não vou fazer gracinha não Olha, em frente à câmera, ela é de outro jeito, né? Não, gente, eu não gosto Vai ter que descer na varinha A voz travada aqui, a voz Eita, tá de boa A voz travada aqui, ela é de outro jeito Gente, acabamos de sair da Feira Rita agora E a gente não passou só lá, né, galera? Nossa, gente, a luz estourando, mamãe Tá aqui, então também tá, né, Tommate? A gente colocamos as nossas compras No porta-mala E foi muitas coisas, hein? Dessa vez foi muita, galera Nossa senhora Então, gente, agora a gente tá indo embora Só que aí a gente vai passar um carrefour pra comprar alguma coisa pra comer Aí a mamãe tá saindo do estacionamento agora Aí a gente vai passando um carrefour Assim que a gente chegar lá, eu filmo pra vocês um pouquinho também Aí chegando em casa eu vou mostrar as comprinhas Nossa, que foi muita Foi muita As coisas lá são baratas Inclusive a vovó achou um achadinho, né, mamãe? Dois vestidos por R$80,00, gente R$80,00 Foi achado Ela pegou um pretinho e um azul Lindo de bonito, menina Então eu vou mostrar tudo pra vocês Vocês aguardem aí Gente, já chegamos, já estamos saindo do Caioca Então o quê? Ração de quira, né? Porque é quira Quira só dá de pê Só despeio Então vamos lá lá atrás, capitão E comprou uma coisa pra nós comer Que foi salada, peixe, farofa Esse estranho eu não como Eu só como a farofa, o quibe Farofa não Salada e o quibe Então agora nós estamos voltando para o carro Olha lá Então vou tomar café mais tarde Sobre isso Aí eu tô com as sacolinhas aqui também Então quando eu chego lá em casa Aí eu volto com vocês Dá tchau, galera Gente, chegamos lá em casa Finalmente Não, ó, não tá te filmando, não Ai, eu tô aqui na poltrona, entendeu? Já sentei que minha perna tá doce Aí aqui eu já tirei o quê? Pra nossa querida, picho Porque tinha que ter presente pra ela, né? Aqui, ó Tem presente pra ela Picho Peraí que eu vou mostrar pra vocês Cadê o binquedo? Eu vi Tá toda descabelada Cadê o binquedo? Senta Senta Ô, meu Deus Toma seu binquedo Toma seu binquedo, mano Ai, que bonitinha Então, gente Vocês vão ignorando aqui meus descabelamentos, tá? Mas aí agora eu vou Nós vamos almoçar Porque, nossa, já é uma e pouca Aí a gente vai almoçar, tá bom? Então depois eu mostro o que a gente comprou Enquanto isso Kira tá se jogando no brinquedo Literalmente, né? Olha 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 Meu Deus Gente, já almoçamos Tô aqui com o Tons E mamãe Aí a primeira vai ser os looks de quem? Tons Tons Look de Tons Aqui, gente Isso aqui foi um achado Não foi, gente? Não foi? Que é o que eu falei com vocês Que é dois vestidos por 80 Aí a vó pegou dessa estampa Que é o preto Também pegou do azul Vó, vó, cotovelo E também pegou do azul E ainda um cintinho Que, ó Que vem, ó Muito bonitinho Então dois por 80 Achadão Danada, hein, vó? Aí aqui também foi um conjuntinho Olha que lindo esse conjuntinho Que iria passando ali no fundo Aí um conjuntinho Que vem a blusinha E o shortinho Tinha de várias cores lá Mas o que a gente achou mais bonitinho Foi o verde Aí a vó comprou também um puxa-saco Que o dela tinha arrebentado Olha que bonitinho Muito bonitinho E aí também uma blusinha Ó Com esses Com os bichinhos Folhinha Muito bonitinho também Não foi só essas compras da vó, né? Ainda tem de outras coisinhas, né? Mas de roupa Foram essas daqui Fala, mamãe A mãe já tava com a brigã Com a brigã, vai Aqui fui eu que dei de presente Esses dois Foi ela que deu de presente Pra Tonje das mães Pronto Ela tava simplesmente Com a mim batendo Gente, estamos com mais uma peça aqui Que é essa daqui é de quem? Minha, que você me deu de presente Tonje deu pra ela de presente Que é simplesmente uma saia É um conjunto, né? É um croppedzinho com a saia E vai ficar muito bonitinho Muito bonitinho Muito bonitinho E aí, mamãe, gostou? Gostei do leite Dolou Muito bonitinho, gente Olha a gracinha E ele vem com bojo, ó Muito bom, menina Fuspechola Ai, meu Deus do céu Kira com o brinquedo dela Nem gostou não, né, galera? Olha ali Deus é pai Vamos lá, galera Essa daqui é de quem? Essa daqui é minha Do dia das mães Do dia das... Do dia das... Daquista Porque eu sou mais, né, galera? Vocês tão achando? Gente, ó Esse lookinho de academia Olha a gente Também vem com bojo Uma maravilha Já tô incentivada Pra ir pra academia, menina Muito bonita Quando eu vi aqui no moniquinho Foi a primeira peça Que a gente viu, né, mamãe? Bonito Aí no vídeo Tá até parecendo uma cor diferente Mas ele é bem verdão mesmo E aqui Gente, olha esse macaquinho Que bonitinho Mais um vestido, né? Mas aí tem um shortinho por baixo Tem um macaquinho, ó E ele é preto com nude Que é o mais lindo do mundo Também vem o quê? Bojo também Que é maravilha As costas de... Como fala? Latex, sei lá Latex 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 Sei lá Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam, gente? Muito bonito Também amei Agora vamos pro próximo Aqui Eu gostei lá da feira Fala da feira É, aqui Aqui foi só da feira Essas coisas que a gente comprou na feira E é coisa barata, menina Igual eu... Bonito, barato Igual eu falei Então você achou o vestidinho 2x80 A mamãe, aquele conjuntinho também foi quanto? 120 120 Olha o conjunto E a qualidade é boa Aquele lá que eu dei pra mamãe também Foi barato Ah, é, aquele ali Nossa, e esse aqui também foi, ó E esse aqui não marca o tecido dele É maravilhoso Ainda vem com bojo, né, galera? Você comprou esse aqui na loja de shopping Só o short Nossa senhora É esse valor Só o short Foi 100 Foi 100 Olha esse aqui E aí, esse foi o 80, não foi? Esse foi 70 70 70 Olha que bonito 70 Então esse aqui, gente, foi na feira Agora vamos lá pra lojinha de maquiagem Que a gente foi na segunda loja Então bora pra segunda loja, gente Que foi coisa de maquiagem Coisa aleatória Isso aqui É fone Que a gente ganhou de brinde Só que nem pra mim, nem pra mamãe dá Porque a gente tem iPhone Então vai pra vovó, né, vovó? Dois brindes em patoce, então Aqui, gente, é incenso Que era 4x10 Então a gente pegou O que a gente tava precisando aqui Porque é misericórdia Aqui Eu peguei pincéis Esse aqui é pra atendimento Né, meu amor? Esse aqui é da Luizance 9 reais O bom é que tem as O preço Esse aqui, gente Pra delinear Olha a finura disso Esse aqui foi 15 Que é da Macrylan Isso aqui É pra tirar os pelinhos do rosto Na valinha, sabe? Aí vem 3x5 reais Aí aqui é gloss Que aumenta os lábios Que eu e a mamãe A gente ama esse, né, mãe? Que de aumentar a boca Esse é o único que a gente encontrou Que ia aumentar a boca Foi por 15 Esse aqui é um rímel Não, Rui Esse é um rímel É um rímel Da Belly Angel 14 Esse é o delineador Da Playboy Que foi Eita, caraca Foca, 16 Esse aqui é um corretivo da mamãe Pra mamãe Que o dela acabou Eu peguei um testado Por 13 Nem sei qual que é Que ela foi no empresário Esse aqui da Vivai Esse aqui é um pó, gente Que eu peguei também Foca, meu querido 13 reais Esse aqui é um sério Da Jasmine Por 18 Nunca vi esse sério Esse aqui é uma base Também Que é da mamãe Que a dela acabou Da City Girls Foi 17 Gloss Da Febela 13 Uma necessaire pra mamãe Camisador Olha a dela ali Estragou Gente, olha isso aqui É de unicórnio, cara Olha que bonitinho E foi? 15 reais 15 reais Barata Isso aqui Elas me obrigaram a mostrar Cacholas Cacholas Essa aqui é pra mim Duas cacholas Que não tem costura É de shortinho É pra quando a gente Tá naqueles dias De sofrimento Cada uma foi por 12 Entendeu? Aí a gente embola aqui Então na segunda lojinha Gente, foi Essas coisinhas Que a gente pegou Então a gente Da loja de maquiagem Foi aquilo Ele tá ali no cantinho Que vocês ignora Aqui é da terceira loja Também Eita lasqueira Aqui é da terceira loja Gente Primeiro Nós compramos Um pote Um potão, né? Pra guardar ração de picho Aqui dentro A ração E também tem um Patêzinho Que ela já tá comendo No momento Isso aqui Foi no Carrefour Tá? Mas como foi pouquinha coisa Eu coloquei aqui Que é um petisquinho E patê Também De carninha Que ela gosta Isso aqui Gente Achei o máximo chique Eita lasqueira Joga fora De vidro É, de vidro Que ele é de pôr vinagre E também Azeite ou óleo Mas a gente usa mais azeite Então vai pôr azeite Aqui, entendeu? Tem esse tapetinho Pra não escorregar E meter a cara no chão Então tem aqui Banheiro Do banheiro Aqui é pra É cheirinho de casa Esse aqui é coisa cítrica Frutas cítricas E esse aqui é o que? Alecrim 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 Alecrim, dora Que nasceu no cão Isso aqui, gente É porta trem De bucha Detergente Esse negócio aqui E esse aqui Minha ligeirinha Ó, ó, ó Pra quando estiver Atendendo as clientes Ó, tuim Jogar as coisas Fora e ponta Então foi isso, gente Ó, foi uma comprou Não foi, não? Várias coisas Ó, e super úteis Né, não, galera? Super úteis Gente, eu até aprendi O cabelo Misericou, já A mamãe Ela já lavou As roupas Tudo Eu já organizei Tudo aqui dentro Também da minha penteadeira Vou até mostrar pra vocês A gaveta de gloss Ó, tá cheio O compartimento de gloss Aí, gente Agora não tem mais nada Pra mostrar pra vocês Só vou mostrar A mesma gavetinha E vou despedir de vocês Porque, né Esse vlog ficou longo, hein? Olha, gente O compartimento de gloss Tá lotado Aí os que tem Esse daqui De aumentar os lábios Eu deixei aqui Porque eu já tinha outro Aí o que a gente comprou Dessa vez Ele tem brilho Ele é lindo E esse aqui também, ó Maravilhoso O aplicador dele É gigantesco, menina Aqui eu coloquei o pozinho também Aqui eu guardei o sérum, ó O sérum ali Tá tudo guardado Tudo guardado O alinhado tá ali O rímel tá ali Então Tá tudo Arrumado e organizado Entendeu? Então, gente Vou vir aqui Me despedir de vocês Que esse foi o vlog Vocês me ignorem Com essa cara Péssima Então, gente Meu Deus Essa nota destruída Aí eu vou só tomar um banho também Depois E tá Acabou Esse vlog ficou Ficou completo, hein Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixa bastante like É isso, gente Um beijão Tchauzinho Até o próximo vídeo